E aí, quanto isso aí? 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 E aí 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 Na paquejada eu chorei, eu não toco a nossa coisa e malentrei Eu nem chorei, eu nem chorei, na paquejada eu chorei Eu nem chorei, eu nem chorei, eu nem chorei, eu nem chorei Eu nem chorei, eu nem chorei, eu nem chorei, eu nem chorei Eu nem chorei, eu nem chorei, eu nem chorei, eu nem chorei Eu nem chorei, eu nem chorei, eu nem chorei, eu nem chorei Eu nem chorei, eu nem chorei, eu nem chorei, eu nem chorei Eu nem chorei, eu nem chorei Eu nem chorei, eu nem chorei, eu nem chorei, eu nem chorei Eu nem chorei, eu nem chorei, eu nem chorei Eu nem chorei, eu nem chorei, eu nem chorei Eu nem chorei, eu nem chorei